A Cafurinária BBS na veia Eu vou mostrar agora pra vocês aqui Mais uma vertente do que você pode fazer Você jogador de Airsoft Ou Airsoft Air Como eu Você pode utilizar ela em websérie Se você gostar agora da palinha Que eu vou lhe dar e quiser participar Deixa aqui nos comentários do Youtube E eu vou lhe adicionar no meu grupo de Whatsapp Onde eu participo aí Do GRR Do meu amigo Anastácio Você pode também participar comigo Na Cantos de Favela Do meu amigo Henrique Onde é uma outra forma De nós levarmos para os jovens Um outro caminho Pra você entrar na arte Utilizando o equipamento de Airsoft Não só na íntegra Como nós fazemos no jogo de Milcim Sarpressar e outros aí Tá bom? Se você quiser Deixa no comentário aqui Por favor Compartilha Se inscreva no canal Pois isso me ajuda muito na plataforma E segue nos incentivando A continuar divulgando Mostrando o trabalho E até mesmo Conduzindo outras pessoas A participarem Deste esporte Que é viciante como o nosso E nas webséries Tá bom? Muito obrigado E no final desse vídeo Estou deixando uma palinha Do stand de tiro Na qual Disparamos com pistolas de Airsoft Da Fênix Material Tático Aqui na Gomes Freire 367 Em frente à Polícia Civil Vale a pena você conferir O pessoal me recebeu super bem Tem uma variedade boa De materiais lá Pra você que é Joga Airsoft Pra você que é militar Dá um confere lá Que agorizada Abagualada É gente boa Mais uma vez Obrigado pelo seu like Só velho Esse é o capitão desconhecido Como é que a foda Ele é o cara da contravenção É o policial condecorado Mas acho que cansou De ficar recebendo salário Sozinho Não tá vendo não Tá bom O que é que é isso? Vai desenrolar pro tio Barrido Não sou meu amigo Nem sou teu amigo Só que é favela hoje? Por quê? Não, não Suave Esse aqui tá de frente Ele que vai ficar de frente Vai se reportar ele No desenrolo Não Eu tô de respeito Não Certo Bagulho é desse jeito o homem Tá bom Obrigado A gente não quer guerra Não sou teu amigo Nem teu meu amigo Só que tá de frente no batalhão Não tá? Eu preciso de alguém Pra não deixar isso aqui De grande e de baixo Qualquer outra gestão Que tava aqui Eu tô ligado em vadia de dentro Entendeu? Eu vou tentar evitar roupa Com os perímetros Tá vendo que ela tranquila Tá botando ação social pras crianças Tá ligado? Ação social? É, pô O Barrido também tem ação social, pô Boa Tá ligado? Tipo assim Eu queria saber de tudo Não Quanto quer pra poder Porra Não ficar enxercando o bagulho Agora tu falou minha linha Quanto é que tu pode pagar? Tem que ser o meu chefe Seu salão tá falado Entendeu? Pode pagar quanto, camarada? Porque meu preço é caro Pra não sentar o dedo Com os menininhos aí Pô, bagulho é guerra não Calma aí, irmão Só atender do negócio Só quero negociar Deixa tu vir aqui pra negociar, irmão Fala tu Tudo aqui é um papo Dá só papo Eu conheço você, fechado Eu não sei quem é o cara aí O cara tá na minha gestão agora Minha negociação contigo Mas só Que ele tá na gestão Tá ligado? Porque eu não posso ficar Eu tô no bagulho agora, irmão Se o malu não falar aí O malu não me deixou na resposta Agora eu tô comigo mesmo Tá ligado? Então vem O que tu pode fazer por nós aí Pela nossa comunidade Entendeu, irmão? Rapaz, pra eu não brincar Bonequinho caicáia aí Quarentão Quarentão o que, rapaz? Você tá maluco, pô? Quarentão Você é muito dinheiro Sobe o idade Sobe o idade Bagulho aqui, eles errou Se fosse pra ter gueto Nem entrava Não, mano Não, mano Se fosse pra ter gueto Nem entrava Calma, mano Não tem dinheiro Calma Mano, vamos negociar, ó É isso aqui, ó É isso aqui Relax, relax Tá tranquilo Tá correto, mano Trinta e cinco, né não, chefe? Trinta e cinco, porra, mano Quarentão é uma foda, chefe Trinta, trinta, trinta Trinta, isso aí, chefe Porra, tá por causa de quê? Pra poder o bagulho ficar mantido Tá ligado, velho? Não tá falado, chefe Tentou um cabão, pô Quarenta e três, tá aí, né? Ó, então Ó Deixando esse bobeado Deixando esse serviço Isso aqui, irmão São rapa, porra Quem mais é nessa porra é nós É uma bagulha de pá Nem entrava na favela, porra Covardia não, né? Sem covardia Sem covardia Sem covardia Trintão 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 A favela é tudo A favela é dele Não sou pro amigo Você não sou pro amigo mesmo, não Ah, e aí o bairro Esse lá é a bala Esse lá é a bala Não, não, não Vamos desenrolar no queijo Mano Falarem em papo de criancinha Tão metendo bala Não, não Vamos produzir lá, mano Não, papo que eu tô te dando bala Não tem problema 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 Porra, mano Não tem criança Pra fazer um bala de comunidade Não tem problema Eu não quero que aconteça A mesma coisa que aconteça Onde a gente está Não, não E como eu recebo isso? Mano, vai receber comigo Quem paga sou eu Tudo com o chefe Mesmo esquema que era na outra comunidade Tu lembra que tu foi lá? Alô? Eu não vou nem falar de suborno contigo Sabe por causa de quê? Porque aí vai dar a impressão Que tá envolvendo o tráfico Não, mano Dá o arrego pros amigos aí Obrigado Avisa lá pra não ter problema Não tem operação Paixão Preta Vai ser 0800 É isso mesmo? Eu vou te postirir aqui, tá ligado? Pra as crianças Arrecadar as instapadas Pra o caralho E eu vou te ver contigo aí Pra não ter esse carroçado Tá ligado, mano? Vai ter a parada aqui tranquila Fazer a barulha Pra gente ir ciente Pra as crianças Estapadas E o caralho E eu quero ver tua avisão agora E você, irmão E você, professor Porra Aí A parada ali é 0800, hein? Vai molhar nada pra gente não É, tá aí? Como é que é isso? Vai molhar nada Parece que é beneficiente Bandido tem coração? Você já viu bandido de coração? Falomão tá fazendo política na comunidade Tá pro dinheiro Ele tá arrumando o dele E vai deixar a gente nascer, irmão Falei pro Faixa Preto Que isso pode dar ruim Essas alianças aí não são boas não Mas não vai ter Vou te falar Meu dedo até é coça, tá ligado? Sua mão tá acelerada também Tá perfeito Eles estão com o dinheiro, cara Mas e aí? Tamo comigo? Só pra pegar alguma coisa Vamos dar-se a ver com eles É pras crianças É só decido É bom a gente ir lá pra ver Como é que tá sendo o cliente lá Vamos lá, né? Mas lembrando assim Não tem 0800 e sem morte, ok? Não, tá tranquilo Não vai ter morte não Sem puxar dedo Não, tranquilo 0800? Tudo bom? Não, tá tranquilo Cabela Rolou Porque na agulha foi social Não chegou um papado Aqui vai rolar o papado Tu sabe Não vai fazer o que é porra Fazer a gente Não tá bom pra te pagar Não tá escarado não Não vai fazer o que é porra Tá ligado? Eu subo até a primeira linha E depois não vejo mais nada Tá maneiro Tá, ó Quer dizer um outro bagulho contigo aí Mas é outra parada O que que acontece? Tá querendo tomar outra comunidade Se cair, quem assumiu o Bel? Não, não Se morrer, infelizmente É a gestão da guerra É a guerra Igual foi aqui Se deitar boneco Não vai ter Não, não Não vai ajudar Não, não Não, não Não, não Tamo junto Aquele filho Mantei Mantei Manda ficar quieto o cara lá Já é, já é Tranquilo Calma, gente Calma Não vai ser o outro Os fagué Não tava nem aqui Será nós Então vamos lá Consegue fazer isso Eu preciso Dominar outra comunidade Tá ligado? Tá ligado No papo de estante Então eu vou te pagar Vai fazer uma operação Vai dominar Vai empraquecer E depois Então Dominou de vocês Então Tá Então mostra o truncão Dá pra fechar? Tudo dois Ponto a ponto Fechou? Tudo dois Vamos pro nosso Vamos pro nosso Bora, bora, bora Bora, bora Taca fogo no balão Não tem zero Não tem zero É boato Só fazer as bichas cantarem Bora, bora, bora Mil Muita fé Fala aí, Fabiano Cara, é dinheiro Primeiro dinheiro Mas vou ler Tomar a comunidade lá Só que eu se discute Vai dar pra sentar dedo Irmão Dá pra deitar a boneca E vou te falar Vamos tomar aquela porra Trintão por mês Depois Vitalício Tu não quer ir pra França? Não quer ir pra Inglaterra? Porra Fala Mas vai Aọ Ora Lima Porra Fala Fazenda Filma aqui, filma aqui. Acabou na primeira vez, você sobe aí. Se inscreva no canal.